Então, pode-me só dar a autorização para eu partilhar, porque aqui diz que... Sim, 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 era o que eu iria fazer agora. Ok. Segundo. Ok, acho que já está. Veja lá. Aparece ainda? Excelente. Aparece, deixa-me só ver. Acho que me apareçam aqui outras coisas que não interessam para agora. Só um segundo? Ok. Com certeza. Já estamos a ver, não já? Já estamos a ver. Eu aproveito então para introduzir o Dr. Filipe Vasconcelos Fernandes. É um gosto a associação estar por trás desta iniciativa e de um tema tão diferente, mas ao mesmo tempo tão atual, não é? Ainda há alguns dias atrás estava a ver uma notícia sobre o hidrogênio verde quanto a CIMS, porque agora tivemos a EDP e a GALP a sair do projeto que está a ser criado. Portanto, creio que até poderemos falar disso adiante. O Dr. Filipe Vasconcelos Fernandes é assistente convidado à Faculdade de Direito de Lisboa. É também docente convidado no curso avançado em Tecnologias e Economia de Hidrogênio da FILP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É Legal Expert do World Economic Forum em Taxation, Future of Economic Progress e é consultor sénior na VDA. É um especialista nas áreas de Direito Fiscal, também em Regulação Económica e outras mais. E, portanto, creio que podemos iniciar esta palestra sobre este tema tão interessante e passo-lhe então a palavra, estando também disposta a posteriormente gerir um pouco o debate que se possa criar. Muito bem. Beatriz, muito obrigado. Eu cumprimento todos. Eu iria dizer que estou em casa, não que formalmente o esteja, mas estou entre amigos, porque ao estar numa iniciativa promovida pela Associação Académica, que é a Associação Académica da minha Faculdade, estou mesmo entre amigos e, portanto, estou, ainda que à distância, também a minha casa, ou uma das minhas casas, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Para além de cumprimentar todos, e já vi que há aqui pessoas que eu conheço, amigos, ex-alunos, que são também amigos, e, portanto, saúde a todos, e particularmente a Beatriz, na qualidade aqui de moderadora, de timoneira deste evento, e saúde à Associação por, de facto, ter acolhido e ter até insistido para a realização do evento, sobre nada, a um tema que, como disse a Beatriz, e muito bem, é tão diferente. Eu devo dizer, ainda assim, que, e começaria só dando uma nota prévia sobre a minha perspetiva e sobre aquilo de que gostaria de dizer que não é a minha intenção fazer ou dar uma aula sobre hidrogênio verde, o que seria, desde logo, impossível, ponto número 1, porque a matéria é suficientemente extensa, restaria saber se eu teria conhecimentos para dar, e também porque o meu objetivo é, no essencial, suscitar o interesse dos presentes para o tema, explicar, na medida do possível, a importância do tema e os desafios que o tema propicia, também para um público predominantemente jurídico, porque estas aulas que eu tenho dado sobre o hidrogênio, na Faculdade de Engenharia do Porto, e também na Associação Portuguesa para a promoção do hidrogênio, de que faço parte, de que sou membro, têm naturalmente um público que não é predominantemente jurídico. São, muitas vezes, economistas, e eu, como também tenho o background da engenharia, muitas vezes falo com eles uma linguagem de engenheiro e não tanto de jurista. Portanto, hoje procurarei fazer exatamente o oposto, que é, não que os juristas não sejam suficientemente intelectualmente apetrechados para perceber esta realidade, é óbvio que são, é óbvio que são, e não são só os formados na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, são todos, todos aqueles que se situam nesse paradigma. Portanto, a minha intenção hoje é, e passo já, é abordar cinco grandes temas, ou cinco grandes tópicos, que este tema convoca. Aviso já que aquele onde aludo ao regime jurídico vai ser aquele a que vou dar menos importância, porque, de facto, vou-vos, aliás, deixar só o quadro histórico da legislação sobre esta matéria, por duas razões. A primeira é porque, como juristas, tanto as meninas como os meninos, as senhoras e os senhores, têm categoria suficiente para a estudar e perceber, ponto número um. Ponto número dois, porque ela está mesmo em construção, portanto, não se justificava eu estar aqui a abordar ou a fazer grandes tratados sobre um regime jurídico que está em construção. Ou seja, como procurarei dizer adiante, ainda não está fechado, ainda não está terminado. O meu interesse será, sobretudo, falar daquilo a que eu tenho chamado, especialmente em artigos na imprensa, enfim, a nova economia do hidrogênio. E digo nova, e passo já para o primeiro slide, porquê? Começando por falar um bocadinho do hidrogênio. Reparem, porquê que aparece o hidrogênio? Estamos a falar de um vetor energético que é novo? Estamos a falar de alguma coisa que era desconhecida da comunidade científica? Ou até daqueles que mais intimamente se relacionavam com os setores onde o hidrogênio, e já veremos isso, mais permanava? Não, não, nada disso. Nada disso. Reparem, o hidrogênio é, só para terem noção, o elemento químico mais abundante do universo. Mais abundante do universo há o brigo de qualquer um dos modelos que explicam a origem e a evolução do universo, incluindo o modelo padrão que nós temos atualmente. Esse modelo padrão não é, nem nada, nem pouco, mais ou menos, incompatível com esta afirmação que vou fazer agora, que é 75% da massa elementar do universo é hidrogênio. Problema, e nós confrontamos-nos com ele todos os dias, todos os dias, desde logo na água, que ingerimos. Aliás, nós somos uma espécie de hidromamífero, não é? Nós precisamos de água e ao precisarmos de água precisamos de hidrogênio, porque sem hidrogênio não há água. Portanto, qual é a particularidade, porém? A particularidade é que o hidrogênio, isto é, a molécula de hidrogênio, o H2, pese embora exista em grande abundância, não se encontra em estado livre na natureza. Ou seja, por outras palavras, têm que ser criadas condições que não as condições da natureza para que o hidrogênio, particularmente sob a forma gasosa, possa ser obtido. Eu, quando digo obtido, digo mais do que isso, separado de outras componentes às quais normalmente anda colado. A molécula de hidrogênio anda normalmente colada a outros átomos ou moléculas, uma delas a de oxigênio, que é precisamente o que está subjacente ao H2O, à água. Ora bem, portanto, primeira ideia. O hidrogênio não se encontra em estado livre na natureza, pese embora 75% da massa alimentar do universo seja hidrogênio. De onde decorre que os processos químicos que permitem obter hidrogênio sozinho são processos que carecem, eles próprios, de energia para que ocorra. Portanto, eu não posso obter o hidrogênio. Partindo do pressuposto que para obter hidrogênio eu tenho que recriar condições que a natureza não me dá, eu tenho que recorrer a processos químicos. Processos químicos só podem ocorrer com o recurso à energia. Portanto, primeira nota. Pese embora o hidrogênio seja tão falado hoje como um novo vetor energético, isto é, uma nova forma de, já falaremos disso, obter, produzir, armazenar energia, a verdade é que essa utilização pressupõe que nós compreendamos que existem processos prévios de obtenção de hidrogênio que eles próprios querecem, consomem energia. Falarei sobretudo de dois. O primeiro, não se assustem com este slide, o primeiro é o mais tradicional. É aquele que já é usado hoje em dia. Hoje em dia, hoje em dia não, há variadíssimas décadas que o hidrogênio já é obtido através do processamento do vapor do gás natural. Portanto, por outras palavras, o gás natural é usado no contexto de um processo químico do qual resulta a obtenção de hidrogênio. Portanto, como vêem e porquê? E já agora porquê? A primeira fórmula química que vocês aqui veem, o que é que aparece a reagir? Metano e água. Claro, água sob o estado de gasoso. Por outras palavras, metano e vapor de água. Vapor de água, agora vou ser um bocadinho mais rigoroso. Vapor de água a elevadas temperaturas, não é vapor de água à temperatura ambiente. Este vapor de água a reagir com o metano permite libertar hidrogênio. Este hidrogênio libertado é tão hidrogênio como qualquer outro. Agora vocês perguntam. E qual é o problema? Então, se é hidrogênio, porquê é que não se usa esse? Usar usa. O problema é que isto liberta carbono. E ao libertar carbono, como vocês podem ver aqui na segunda parte da equação química, esse carbono vai para onde? Bem, desde logo pode ir para a atmosfera. E se for para a atmosfera, o que é que acontece? Acontece que o carbono é um dos principais gases com efeito estufo. Portanto, está exatamente nos antípodos daquilo que nós queremos, daquilo que nós pretendemos, que é descarbonizar. E descarbonizar não porque o carbono seja em si próprio ou em si mesmo mau. Aliás, sem carbono nós não existimos. Nós, o ser humano. Nós, este planeta. Este planeta também é carbono. Mas, este carbono em particular, que advém do metano, é um carbono que provoca, para além de aumento da temperatura média à face da Terra, causa lesões sérias nas camadas mais finas do ozono, para além de que tem outros problemas que não interesserão agora aqui de falar. Depois, o que é que sucede? E esta segunda parte não lhes deem tanta importância, porque eu falarei dela a seguir para explicar porquê é que este hidrogênio que é obtido, depois é suscetível de transformação num outro gás. Aquilo que gostaria de lhes pedir era que se focassem nesta primeira parte da equação e ficassem com a seguinte ideia. Já se usa hidrogênio. Antes de se falar de hidrogênio verde, já se usava hidrogênio. Este hidrogênio que está aqui, este que se obtém do processamento do vapor do metano, é o chamado hidrogênio cinzento, o grey hydrogen. E cinzento porquê? Porque não é hidrogênio? Não, não. Pelo contrário. É tão hidrogênio como o verde, como veremos já de seguida. Simplesmente emite carbono. Ora, se emite carbono, os efeitos benéficos, que são muitos, do hidrogênio, são de alguma maneira amenizados pelos efeitos prejudiciais ao nível do efeito estufa deste tipo de gás. Neste caso o carbono, que também é gasoso. É por causa disto que aparece um novo processo de obtenção de hidrogênio. Que está na base do chamado hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Esse processo é a eletrólise. Portanto, o primeiro é a reformação, é a eletrólise. Muito simples. O que é que se faz na eletrólise? Na eletrólise, eu agarro na molécula d'água. A molécula d'água, como vocês já poderão ter visto e sabem-no seguramente, tem dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, mas eu, para obter o hidrogênio, partir esta molécula. E digo partir porquê? Peço desculpa agora por mais uma nota, neste caso não de engenharia, mas de física. Porque no mundo quântico as ligações da molécula d'água são ligações fracas. O que é que isto quer dizer? Partem-se muito facilmente. Mas eu, para partir essas ligações, preciso do quê? De uma força. Preciso de aplicar uma força. E essa força qual é? É a força que vem da corrente elétrica. Vocês perguntam, de onde é que vem essa corrente elétrica? Bom, desde logo há devido a rede, com certeza. Ou de alguma rede. A grande e preciosa vantagem da eletrólise, deste processo, é que a energia elétrica que eu vou usar para partir a molécula d'água, vem das fontes renováveis de produção elétrica. Quais é que são essas fontes? Por um lado, a eólica, as torres eólicas, que todos nós já vimos, por exemplo, Portugal fora, e os painéis fotovoltaicos, que aproveitam e transformam a energia solar em energia elétrica. Como Portugal é um país onde, apesar de tudo, o potencial fotovoltaico e o potencial eólico, aparece o hidrogênio verde, e neste caso a eletrólise, como um processo altamente atrativo para obter um hidrogênio que, na verdade, já não liberta carbono. Então, vou ser um bocadinho mais rigoroso. Não liberta carbono em termos absolutos, porque, na verdade, na verdade, e se calhar vocês vão se rir disto que eu vou dizer, mas, por exemplo, uma torre eólica, a torre eólica, vocês já viram uma torre eólica por esse Portugal fora, essa torre para ser produzida liberta carbono. Então, olhem, desde logo, porque, por exemplo, na torre, o material que é usado, as fibras que são usadas para as torres eólicas, levam lá minérios ou minerais, que eles próprios também têm compostos carbónicos. Portanto, não é bem verdade que não haja uma liputação de carbono. Mas estamos a falar de uma liputação que é completamente irrelevante, quando comparada com esta. Ou seja, quanto comparada com a liputação de carbono que ocorre através do processamento do vapor do gás natural. Portanto, estamos a falar, dizia eu, de usar corrente elétrica que vem da energia solar e da energia fotovoltaica para partir da molécula de água e obter esse hidrogênio. Volto a enfatizar. Esse hidrogênio é tão hidrogênio como este. Simplesmente não há emissões de carbono. E esta que é a grande vantagem. Claro que vocês perguntaram-me, então e onde é que vamos buscar essa água? Bom, essa água pode vir de muitos sítios. Do mar não pode vir diretamente por causa do sal e dos minerais, os 84 minerais que a água do mar tem. Portanto, tinha que ser água desalinizada, o que custa dinheiro. E a indústria da desalinização em Portugal ainda não está suficientemente desenvolvida. Por exemplo, não tem nada a ver com a indústria, por exemplo, da Arábia Saudita ou de outros países. O que significa que nós vamos ter que usar ou água da rede, ou água dos nossos aquíferos, que têm vivido alguma instabilidade, ou águas residuais. Por exemplo, as águas das etares são águas perfeitamente adequadas para isto. É este processo químico, a eletrólise, que está por detrás, de entre outros, do grande projeto de sinos. Portanto, o projeto de sinos é o quê? É um processo de reconversão de uma central termoelétrica, uma central que basicamente queimava carvão para obter eletricidade. Não sei se algum dos presentes já esteve na Praia de São Torpes, ali colada a sinos, mas a Praia de São Torpes, as pessoas tinham mania de se encostar ali às pedras do pontão, porque diziam que a água era mais quente do que a água das outras praias. Nada mais falso. Aliás, a prova viva é de que agora não há lá ninguém. Porquê? Porque a água só ficava quente, sobretudo encostada às pedras, quando as turbinas da central termoelétrica da EDP libertavam a água do mar, que era usada para o arrefecimento justamente da estrutura da central. E quando essa água do mar era libertada, ela vinha quente justamente por causa do processo de arrefecimento das turbinas, e por isso é que a água ficava provisoriamente quente na Praia de São Torpes, coisa que vai deixar de acontecer. Aliás, já deixou de acontecer. Portanto, estamos a falar da reconversão de uma central termoelétrica para uma central eletrolítica, ou seja, uma central de produção de hidrogênio, exatamente nesta base, ou seja, recurso à água e à eletricidade. O hidrogênio, este hidrogênio verde... Já está... Eu não vou dizer vai provocar, já está a provocar. Uma alteração brutal no paradigma... Ou na utilização de recursos. Estão muito bem, não estão? Mais ou menos, eu não sei se é da minha internet ou se é da sua, mas creio que estamos. Estão muito bem, não estão a usar... Está... Está, está... Muito bem, portanto, por outro lado, o próprio hidrogênio tem desafios. O hidrogênio tem desafios. O hidrogênio tem desafios. O hidrogênio com recurso a energias renováveis, portanto, o hidrogênio verde, vai cair mais do dobro do que aquilo que vai cair o custo do hidrogênio cinzento, portanto, do hidrogênio com recurso a carbono. Isto, obviamente, vai acontecer porquê? Porquê que o IRENA, que é uma entidade da Agência Internacional de Energia, porquê que calcula isto assim? Porque, obviamente, que o movimento de descarbonização, o movimento de incremento de interesse, tanto do lado da oferta como do lado da procura, por hidrogênio verde, vai suscitar de tal forma um aprimoramento das estruturas de produção e também dos inputs e dos outputs, como dos principais interlocutores nesta matéria, que, obviamente, o preço de mercado dos principais ativos que relevam para este CAPEX, particularmente os eletrolizadores, as máquinas, vão reduzir muito mais do que aquilo que vai ocorrer em termos de redução paritária, como, por exemplo, a maquinaria que está subjacente à indústria petrolífera ou até à indústria do gás natural, mesmo quando é para ser usada para a produção de hidrogênio. Portanto, não deixa de ser um primeiro dado bastante impressivo. O outro dado tem a ver com as estatísticas do IRENA relativas ao peso do hidrogênio verde. Como podem ver, em 2018, a expressão era absolutamente... Aliás, dois dados sobre este gráfico. Para já, o peso do hidrogênio é, em termos de eletrojulo, ou seja, para a produção de eletricidade, é pouca. A do hidrogênio verde é praticamente inexistente. Como vêem ali a menção à eletrólise, que está aqui, é absolutamente residual. Em 2050, 32 anos depois, já é absolutamente expressiva. E a eletrólise, e o hidrogênio cinzento, praticamente desaparece. Já aparece aqui misturado com o hidrogênio azul, já nem está autonomizado. Isto também dá para perceber de forma relativamente impactante o que é que está aqui em causa e o que é que virá aí nos próximos tempos. Terceiro aspecto que gostava de vos dar nota. E já agora permitam-me só dizer que eu, normalmente, nestas sessões, estou sempre aberto a perguntas. Mas se calhar sugeria que as perguntas pudessem ficar todas para o fim, para o debate, que acho que é mais interessante. E é isso que eu julgo que está também subjacente à ideia inicial que a Beatriz transmitiu. Muito bem. É sim, senhora. Muito bem, muito bem. Vamos agora ao caso português. O que é que nós andamos a fazer em Portugal sobre isto? Já se pensou, não se pensou, o governo português anda a olhar para estas coisas, para estas matérias. É claro que anda. Nós tivemos, o ano passado, a apresentação da chamada Estratégia Nacional para o Hidrogênio, que foi aprovada por uma resolução do Conselho de Ministros, mas o documento andou aí a circular porque esteve em consulta pública. E só para vocês terem uma noção da importância que é atribuído ao Hidrogênio Verde, dou-vos alguns dados. Portugal quer ter, aliás, como decolta o Corpo de Paris, 0% de emissões líquidas de gases com efeito de estufa. E já agora vocês podem perguntar, porquê é que é emissões líquidas? Significa que não se pode emitir gases? Poder pode, mas desde que se compensem essas emissões com medidas mitigadoras do carbono numa medida superior. Os chamados sumidores de carbono não são outra coisa que não mercados voluntários em que eu compenso uma emissão. Se eu, vou dar um exemplo completamente simples, se eu emitir 10 kg de carbono e plantar 15 árvores para o mesmo intervalo de tempo, permitir capturar 20 ou 30, ok, em termos líquidos já não estou a emitir. Na verdade, emiti, mas em termos líquidos, retivo mais do que aquilo que emiti. Isto, aliás, é muito importante a respeito de um tema que são os sumidores de carbono. Eu escrevi um passo a publicidade, passo a publicidade, também escrevi há pouco tempo um artigo sobre isso no jornal, sobre as pradarias marinhas e o relevo dos sumidores de carbono. Se quiserem, vejam e depois tenho o maior gosto em falar com quem tiver interesse no tema. O setor da indústria e o setor dos transportes, porque obviamente são aqueles em que as emissões de CO2 são mais expressivas, gostaria, no entanto, de salientar que, à escala mundial, a agricultura continua a ter os maiores números em matéria de emissão de CO2. E vocês perguntam, mas porquê? Porque é que é a agricultura que emite mais gases com efeito de estufa? Por uma razão óbvia, por causa do metano. O metano, que aparece associado sobretudo à produção agrícola, mas também aos detritos orgânicos dos animais, é um grande, grande, grande responsável pelos gases com efeito de estufa. E claro, Portugal tem vinculações jurídicas, não é? E estamos a falar aqui num evento patrocinado, por uma associação académica de uma faculdade de direito. Claro, é evidente que há vinculações jurídicas. Nós temos o reteiro para a neutralidade carbónica, que fixa os objetivos para 2050, e temos ainda um plano nacional de energia e clima, que 10 em 10 anos vai fixando metas nesta matéria, e em qualquer um deles aparece o hidrogênio verde, ou seja, o hidrogênio associado à eletrólise da água, com um grande, grande, grande relevo. E reparem numa coisa, aspecto que me é mais caro, porque aborda aqui a perspectiva econômica. Quanto mais autónomo Portugal for, ao nível da produção de hidrogênio verde, e quero ser muito claro quanto a isto, nós não vamos ser um gigante do hidrogênio verde. Nós seremos, quando muito, e já seria excelente, um player que está na Europa, entre o meio da tabela e a parte inferior na produção de hidrogênio verde, o que já seria muito bom. O que já seria muito bom. Seria seguramente melhor do que o nosso posicionamento ao nível dos principais rankings de desempenho económico em termos europeus. E, portanto, desenganem-se aqueles que pensarem que nós descobrimos a galinha dos ovos de ouro e que estamos sozinhos nisto. Não estamos. Os países nórdicos já estão. A Alemanha já está. A Espanha já está. A França já está. Todos estão. E, aliás, a prova disso é que a Comissão Europeia tem este tema e a própria Presidente da Comissão, a Sra. Van der Leyen, tem este tema como um tema que faz parte da sua própria agenda de candidatura. Encontram lá a alusão ao hidrogênio verde. Mas dizia-vos eu, isto para Portugal é excelente. Porquê? Porque nós não temos, é excelente, entre aspas, é claro que também há contras e eu já lá irei, porque nós somos praticamente dependentes a 100% do exterior em matéria energética. E esse é um dos grandes fatores que explica o facto de nós termos uma balança comercial deficitária. Isto não é um regresso às minhas aulas de Economia da Faculdade de Direito, mas para dizer que o rácio entre exportações e importações líquido é muitíssimo afetado por dois tipos de dependências que nós temos. A primeira é a combustível, a segunda é a alimentar. Basicamente são esses dois que explicam porque é que nós temos uma balança comercial deficitária. Ora, se nós, no alimentar, a coisa será complicada, até porque esta parte do globo que nós habitamos está a ser severamente afetada por um clima de seca permanente e, portanto, a fronteira do Sara já ultrapassou o Mediterrâneo e não se afigura uma alteração, pelo menos, de 180 graus nessa matéria. Portanto, se pudermos fazer alguma coisa ao nível da expressão que esta realidade tem na componente da energia já seria excelente. É claro que diminuir a nossa dependência é criar uma nova dependência para terceiros e que são aqueles que nos pagarão alguma coisa por isso. E isso é tão ou mais importante quanto formos mais rápidos. Portanto, há aqui também um tema de uma vantagem competitiva de cariz temporal particularmente relevante. Na Estratégia Nacional para o Hidrogênio fala-se de várias coisas. Eu salientarei apenas as principais. Desde logo a complementariedade com o gás natural e, sobretudo, este tema do power to gas. Só para recapitular, porque há pouco falei disso introdutoriamente, o power to gas não é outra coisa que não injetar hidrogênio nas redes de gás natural. As senhoras e os senhores que têm o gás canalizado em casa, essas canalizações só existem porque antes de existirem as canalizações existem redes. Redes de distribuição e redes de transporte. no contexto do chamado Sistema Nacional de Gás Natural, o SNGN. Ora bem, isso é possível porque temos gás natural, metano, mas podemos vir a ter e teremos rapidamente hidrogênio verde. Simplesmente esse hidrogênio verde, e agora se me permitem, vou voltar atrás. Esse hidrogênio verde, para ser injetado na rede, tem que ser, é suscetível de um processo que é a metanação, por acaso pensava que estava aqui, mas não está, que basicamente consiste no seguinte, eu colocar o hidrogênio a reagir com o monóxido de carbono e vou obter metano sintético. Agora vocês podem me vão dizer, então mas se é metano na mesma, não há problema? Não vai emitir, não vai ter efeito estufa? Não, porque é um metano obtido através da reação do hidrogênio com o monóxido de carbono. Portanto, logo aí, a primeira grande revolução, e devo dizer que entidades como a REN, particularmente, estão, e a GALP, claro, estão a olhar para este tema com o maior dos entusiasmos e de forma totalmente justificada. Eletrificação, claro, eletrificação. No fundo, o hidrogênio verde permite reduzir os custos com as emissões de CO2 que está subjacente à eletrificação, à eletrificação, por isso é que, por exemplo, uma entidade como a APREN, a Associação das Renováveis, é totalmente favorável ao hidrogênio, sobretudo como é toda a eletrificação, e tem toda a razão de ser. Eletrificação em que sentido? No sentido em que este hidrogênio verde também pode ser obtido para produzir mais eletricidade. E se for usado para produzir eletricidade, estamos a falar de uma eletricidade de fonte renovável, a 100%, e portanto, como é uma fonte renovável, a 100%, essa fonte, perdão, essa eletricidade é uma eletricidade que reduz muitíssimamente os custos da descarbonização. Balança comercial, já falei, redução de emissões de gases com efeito estúdio, também já falei, falarei agora, de uma forma breve, mas óbvia, seguramente para todas e para todos, que é os efeitos económicos ao nível da criação de empregos e de desenvolvimento de todo um conjunto de entidades e setores e sub-setores, acessórios a este. É claro que, Guilhermeão, não se vão perder algum, não se vão perder alguns empregos associados aos vetores energéticos tradicionais, com certeza que perderão, mas eu acredito convictamente, e não é uma questão de acreditar, é uma questão de até conhecer alguns números, eu acredito convictamente que, como as companhias que estão nesses setores tradicionais serão, pelo menos em parte, na sua maioria, certo, aquelas que também estarão no hidrogênio verde, essa reconversão, e os ganhos provenientes dessa reconversão, farão com que no final do dia, o saldo líquido dessa perda de postos de trabalho seja absolutamente residual. Residual. E por isso era esta nota que vos queria dar em matéria de números e dos efeitos que o hidrogênio verde pode ter a este nível. Agora, tema relevante, muito técnico, e por isso serei breve, até porque quero ir para o debate e poder discutir com todos aqueles que tiverem questões esta matéria. Como é que se vai financiar o hidrogênio verde em Portugal? E aqui vou fazer uma nota para um tema que seguramente já ouviram falar, eu tenho escrito muito sobre ele na imprensa, mas é, sem dúvida, talvez o tema mais importante para que se perceba, ou comece a perceber, não os prós, porque dos prós temos falado até agora, mas alguns dos contras que este tema também pode ter. Qual é o grande óbice que é colocado ao hidrogênio verde em Portugal? Será que as pessoas que estão, não sei se estão contra, mas que têm alguma aversão ao hidrogênio verde, são pessoas pouco informadas ou pouco razoáveis? Nada disso. Eu não conheço nenhuma pessoa das que tenho a falar, e conheço quase todas, nos meios de comunicação social, na televisão, etc., sobre estas matérias, que não saiba, por dever de ofício, mas também por convicção, as enormíssimas vantagens e as enormíssimas potenciais do hidrogênio verde. Todos sabem isso. O receio é outro. É saber se os regimes de financiamento e de remuneração do hidrogênio verde podem ser justamente honorosos para Portugal. É claro que, e peço desculpas se isto não for claro, e se não for, peço que no debate me interroguem, que eu tenho o maior gosto em explicar isto. Quando Portugal, na transição para o início deste novo milénio, fez grandes investimentos, nomeadamente no setor renovável, particularmente o eólico, Portugal teve que criar regimes de remuneratórios, que eram regimes um bocadinho independentes de mercado. Quero eu com isto dizer o quê? Que davam aos promotores condições de remuneração que, e atenção, já vos vou dizer porque é que acho que isto não é incorreto, que os protegiam um bocadinho da volatilidade do preço de mercado. Sem estar agora a querer entrar em excessivos pormenores, esses regimes fazem, ou faziam, com que quando o preço de mercado descesse muito, o preço do megawatt hora de produção de energia elétrica no mercado grossista, a remuneração que era ofrecida a esses promotores podia ser muito superior a esse preço de mercado. Mas, minhas amigas e meus amigos, nenhum de nós é especialmente ingênuo. Isso era assim e foi assim não só em Portugal, mas em muitos países do mundo, não apenas da Europa, porque sem esses regimes não havia investimento eólico em Portugal. Mas, não havia investimento eólico, nem sequer as entidades promotoras dos projetos tinham interesse em situar-se em Portugal, porque, pese embora a nossa vantagem, a nossa geovantagem, não apenas em termos de localização geográfica, mas também em termos de abundância de vento em algumas regiões, sobretudo em elevada altitude e de sol, a verdade é que no caso das eólicas isso não era suficiente, era preciso algo mais, tivemos que ir por aí. Não vou agora discutir uma outra coisa, aí já tenho grandes dúvidas e já dou alguma razão aos críticos, é saber se o ritmo do crescimento nomeadamente da energia eólica foi bem controlado. Portanto, eu não me oponho tanto aos regimes, até porque eles são todos temporários, talvez me oponha ou tenha algumas dúvidas é o ritmo de crescimento dos projetos, que aliás fazem com que nós agora tenhamos um excedente energético nessa matéria, algum do qual não conseguimos escoar para lado nenhum e temos que andar a fazer outras coisas com essa energia excedentária. Oxalá, oxalá não, parte dela agora seja usada para este processo. O primeiro vértice do financiamento é obviamente o vértice europeu, claro. falamos do Portugal 2030 que é um programa operacional que está associado ao horizonte 2030 da União Europeia e falamos também de um programa muito particular que é o POSEUR que é para projetos piloto, projetos que sejam de alguma maneira considerados como de interesse estratégico para o país. O segundo vértice, embora muito pequenino, devo confessar, isto dito por alguém que estuda os impostos é péssimo, mas eu não tenho prioridades em dizê-lo. O peso dos impostos para já é pequeno. O que é que nós temos até agora? Temos uma isenção no imposto especial sobre, no imposto especial de consumo para o hidrogênio verde e pouco mais. Mas teremos seguramente nos próximos anos alterações significativas em matéria fiscal, até porque a Estratégia Nacional para o hidrogênio claramente o indicia, porque diz de forma clara que existirão isenções ou pelo menos regimes de benefício e de incentivo associados ao hidrogênio verde. eu pessoalmente estou convencido que isso irá ocorrer a três níveis. Vai ocorrer ao nível das tarifas de acesso às redes na parte do power to gas, portanto, na parte da utilização do hidrogênio como vetor de consumo, estas tarifas de acesso têm algum peso. Têm algum peso. Os meus clientes, nomeadamente do setor do gás natural, queixam-se muito do peso das tarifas de acesso às redes, que ainda por cima são reguladas, portanto, são tarifas parametrizadas pela entidade reguladora. Neste caso, é a ERS. O segundo nível, acho que vão existir benefícios fiscais ou no Código Fiscal do Investimento ou no Estatuto dos Benefícios Fiscais para esta matéria e, em terceiro lugar, acredito que possa existir alguma coisa mais ampla ao nível dos IECs, ou seja, dos impostos especiais de consumo. Tivemos esta primeira isenção para o hidrogênio verde, eu acho que ela vai seguramente ser alargada provavelmente a outras fases do circuito, ou seja, a outras fases do circuito integrado de obtenção do hidrogênio verde, em que tanto os impostos sociais de consumo como o IVA têm, apesar de tudo, algum peso. E, por outro lado, os leilões, os leilões, vocês provavelmente já terão ouvido falar de leilões, nomeadamente no caso da energia solar fotovoltaica, os leilões que servem para atribuir capacidade instalada, estes leilões aqui vão funcionar de uma forma um bocadinho diferente. não vou querer entrar nos detalhes técnicos, porque acho que não seria tão interessante, direi apenas que estes leilões vão ter um funcionamento completamente diferente do que está na Estratégia Nacional para o Hidrogênio. A Estratégia Nacional para o Hidrogênio diz, grosso modo, que os leilões vão servir para leiloar capacidades instaladas. Portanto, o Estado português diz quanto é que precisa, faz um leilão, e aqueles que ficarem com os lotes vão produzir esse hidrogênio. Não vai ser esse o funcionamento, o Governo entretanto mudou de opinião, mudou de opção e o funcionamento vai ser outro. Os leilões vão ser apenas para utilizadores de hidrogênio. Imaginem uma indústria que precisa de hidrogênio como input, como input e no jet. Portanto, os leilões vão ser para essas entidades. Os produtores vão ter apoio, mas é só no CAPEX, ou seja, no tal custo de capital que é os tais custos muito relevantes que vão descer muito ao longo das próximas três décadas. E vocês podem perguntar e esse apoio vai servir sobretudo para quê? Vou já dizer, vai ser sobretudo para a aquisição dos eletrolizadores, que é o mais relevante. Portanto, basicamente, neste momento em que nós estamos aqui a ter esta conversa agradável, os eletrolizadores ainda têm um custo elevado, mas vão ter uma diminuição do custo muito significativa também nas próximas décadas, aliás, em paridade com o que vai acontecer com a diminuição do CAPEX. Para finalizar, ah, peço desculpa, peço desculpa, há aqui um aspecto que ainda me falo, que é o seguinte, coloquei aqui um trade-off que gostava de colocar à vossa consideração, que é o seguinte, qual é a ideia do governo? A ideia do governo é, isto vem em reboque daquilo que há pouco vos disse, que é os críticos que têm medo é do regime remuneratório, os críticos têm medo é que acaba por ser o consumidor que paga o sobrecusto do hidrogênio, sobrecusto porquê? Porque obviamente produzir hidrogênio verde ainda não é competitivo, virá a ser, mas ainda não é. E então qual é a ideia do governo? A ideia do governo é estabelecer uma paridade entre o preço de referência do gás natural e o do hidrogênio? Claro que o gás natural é mais competitivo hoje e vocês podem perguntar com a interlegitimidade. Então se o gás natural é mais competitivo vai haver um sobrecusto. Esse sobrecusto face ao hidrogênio esse sobrecusto quem é que o vai pagar? São os consumidores aí é que entra a resposta e a solução do governo a mover uma boa solução. É a solução segundo a qual vão ser verbas do fundo ambiental que é um fundo que existe para o qual vão receitas de várias coisas que vão, que vai pagar esse sobrecusto. Portanto, deixem-me ser completamente transparente. Os consumidores não vão pagar o hidrogênio, o custo do hidrogênio. Vão. Mas a ideia do governo é que paguem esse hidrogênio como se estivessem a pagar gás natural. Ou seja, como já pagam hoje o gás natural nas suas faturas. O sobrecusto em vez de lhes ser imputado a eles ao nível de uma coisinha que aparece nas faturas da eletricidade que são os custos de interesse económico geral. Se quiserem ver no canto inferior esquerdo a vossa fatura da eletricidade ou dos vossos pais podem ver. Em vez de ir para aí não vai para lado nenhum e é o tal fundo ambiental que paga, que subsidia esse sobrecusto. É claro que tudo isto é bem exprimido. O fundo ambiental tem verbas que vêm de impostos e de outras coisas. Esses impostos são pagos por empresas e por pessoas e portanto indiretamente os consumidores também pagam mas não pagam tanto assim porque, por exemplo, esse fundo ambiental vive fundamentalmente de quê? Das receitas do carbono, das licenças de carbono, que é o meu último ponto que está aqui. e isso vai ser um problema. Sabem porquê? Porque o preço do carbono hoje em dia o carbono vai tender a aumentar imenso o seu preço. Imenso. Porquê? Por várias razões. Pelo aumento de competitividade dos outros vetores energéticos um deles o hidrogênio e por outro lado pelo preço dos impostos. Há cada vez mais impostos todos ser impostos em sentido lato. Não quer agora estar a ser tecnicamente rigoroso são taxas, contribuições, tarifas, impostos lá do censo sobre o carbono. O peso relativo dos impostos sobre o carbono tem aumentado imenso e vai continuar a aumentar porque não há só aqui um interesse fiscal da arrecadação de receita. Há também um interesse extrafiscal de dissuadir o recurso ao carbono. E portanto como o fundo ambiental vive muito destas receitas do carbono ora se o carbono deixar de ser usado ou os produtos carbonitizados deixarem de ser usados em larga expressão o que é que acham que vai acontecer às receitas do fundamental no longo prazo? Vão sofrer uma grande erosão. Portanto este fundamental vai ter grandes desafios eu por acaso até tenho um Excel com as contas que fiz assim por alto sobre o que é que vai acontecer e eu tenho as maiores dúvidas que este fundo não precise de ver as suas receitas alargadas num horizonte temporal de 10 anos por outras palavras eu acho que as receitas que ele lá tem servem para estas finalidades no máximo por 10 anos a partir daí ou aumenta as suas fontes de receita e de financiamento ou então entra num problema e passa a ter mais despesas do que receitas para terminar temos um regime jurídico em construção não vos vou agora falar sobre todos estes diplomas o que não seria próprio para esta sessão dir-vos-ei apenas que encontram aqui a estratégia nacional para o hidrogênio os diplomas relativos à alteração da legislação do sistema nacional de gás natural para permitir a inclusão do hidrogênio verde um regime muito importante que é o regime das garantias de origem do hidrogênio verde enfim muitos regimes relevantes para efeito da compreensão daquilo que virá a ser o regime jurídico deste fator energético e termino por vos dizer que há poucos dias a Direção-Geral de Energia e Geologia que é uma direção que está com esta matéria à carga e a Agência Portuguesa do Ambiente publicaram um documento que me parece bastante simples mas bastante feliz porque no fundo é um guia relativo à legislação e à regulação da economia do hidrogênio portanto tem aqui o link e ao consultar esse documento o documento deve ter umas 30 páginas não mais do que isso encontram lá um bocadinho histórico do que é que é essa legislação não apenas esta mas toda a outra legislação que direta ou indiretamente impacta com impacta hoje com aquilo que é hoje o cenário do hidrogênio verde em Portugal e portanto se quiserem depois consultem e se tiverem alguma dúvida também fica à vossa disposição e dito isto de uma forma rápida rápida era este o sentido de minha comunicação propositadamente introdutória isto foi isto não sequer foi uma introdução foi uma introdução à introdução do direito à economia do hidrogênio verde mas que me parece adequado àquela que será porventura à sensibilidade da maioria dos presentes para o tema que pode ser pouca ou nenhuma ou muita mas que nesta fase julgo eu-se com a duna com uma abordagem deste género e ficaria agora à vossa intera disposição para toda e qualquer dúvida reflexão cogitação crítica são todas absolutamente bem-vindas a maioria já me conhece os que não conhecem eu só aprendo com quem discorda de mim portanto cá estou à vossa disposição Muito obrigada doutor Filipe foi sem dúvida uma excelente palestra eu pelo menos não conhecia muito do tema e fiquei muito impressionada com os dados que ele nos mostrou pergunto se alguém tem alguma questão se for preciso eu começo dou aqui o pontapé de saída que já tenho uma não sei se é a Diana sim eu não percebi bem o aspecto sobre o financiamento hidrogênio não percebi bem esse top o que é que o que é que olá olá a Diana viva boa tarde boa tarde boa tarde o que é que não percebeu diga-me eu acho que está a falar se o se o se o se o se Portugal tinha financiamentos suficientes para suportar este desenvolvimento hidrogênio ok 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 não deixe-me deixe-me então esclarecê-la peço desculpa de interromper mas é para é para atalhar-me já talvez no pressuposto não correto que está a assumir a maioria do financiamento para este tipo de projetos vai ser europeu ok europeu e que vem de verbas do Portugal 2030 e deste pós-euro ponto nem sequer Portugal teria devo dizer-lhe disponibilidade orçamental para investimentos desta magnitude é claro que os privados vão ter que fazer grandes investimentos isto não é um investimento público o setor público participará com investimentos mas isto não é portanto não é o Estado português que vai produzir o gênio verde ok portanto a maioria do investimento vem de fundos europeus é claro que depois o Estado português vai ter que fazer alguma coisa nomeadamente financiar este sobrecusto qual sobrecusto ai Diana o sobrecusto que decorre do facto de neste momento em 2021 o preço de mercado do quilograma de hidrogênio verde ainda ser superior ao do gás natural portanto como há esse sobrecusto a diferença tem que ser paga por alguém e para que não sejam os consumidores a pagar o Estado português tem um mecanismo que é justamente através de verbas do fundamental que vai permitir pagar mas o que eu há pouco dizia é que tenho as maiores dúvidas e até tenho cálculos meus nesse sentido tenho as maiores dúvidas que esse fundamental consiga com as mesmas receitas que tem hoje aguentar muito tempo a fazer o pagamento desse sobrecusto portanto a minha conclusão é nessa pequena parte provavelmente o fundamental vai ter que alargar a sua fonte de receita Muito obrigada Nada Pergunto se mais alguém tem alguma questão podem ligar o microfone ou levantar a mão Posso colocar uma questão? Com certeza Antes de mais Sr. Professor muito obrigado pela excelente exposição foi por acaso é um tema que eu tenho que eu tenho algum interesse e também tenho muita curiosidade A questão que eu colocaria e até pela exposição que o Sr. Professor acabou por aqui colocar é perceptível que esta como é que eu ia dizer este processo de produção até do hidrogênio verde poderá levar alguns anos muitos provavelmente até ele ser competitivo numa perspectiva concorrencial com outros métodos de obtenção de energia até porque estamos a falar de uma tecnologia que para produzir energia vai ter que gastar energia e existe aqui assim uma dissipação na produção de energia eu creio que há uns tempos atrás verifiquei que por cada 100 kWh de energia de energia aplicada apenas 80 seriam possíveis transformar em hidrogênio verde e então há aqui assim uma perda de energia cerca de 20% em termos abstratos a questão é qual o espaço temporal e eu estou a questionar de uma perspectiva de médio longo prazo que será possível termos esta tecnologia como competitiva porque senão estaremos constantemente a sobrecarregar as tecnologias concorrentes como o gás natural como e falo numa perspectiva concreta de veículos automóveis da eletricidade e as baterias cada vez mais estão a ser mais económicas e o custo de produção está cada vez a ser menor e até os componentes prejudiciais ou ambientes que estão implícitos e constantes das baterias são cada vez mais facilmente elimináveis portanto quando é que poderemos esperar que esta tecnologia seja verdadeiramente concorrencial com outras que já existem Obrigado Daniel pela excelente questão Ora bem a estimativa que existe e eu não tenho razão para não acreditar nela diz-nos que até ao final da presente década até ao final da presente década o hidrogênio verde vai ter que ser competitivo e refiro que vai ter que ser não apenas atendendo aos objetivos em termos de capacidade instalada por isso é que eu passei agora ao slide para aqui nomeadamente ao nível da Europa como também porque que a capacidade e o investimento que a generalidade dos Estados está a fazer no hidrogênio verde permite acelerar aquele que seria o ritmo normal de geração de uma economia de escala nesta nesta magnitude portanto eu diria o seguinte ponho a coisa noutros termos se a expectativa inicial da Comissão Europeia era de ter economias de escala só até ao final 2050 eu apostava o meu dinheiro todo em como em 2035 2040 nós já temos o hidrogênio verde totalmente assente e competitivo nos nossos sistemas energéticos nacionais é evidente que isso levará necessariamente a uma oneração dos vetores energéticos tradicionais e isso coloca uma questão que antes de ser jurídica e económica quer saber se isso é compatível com o modelo de economia de mercado ou não mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte quando o gás natural apareceu o petróleo também se ressentiu quando o etanol apareceu outros combustíveis também se ressentiram portanto esta ideia de que vetores energéticos anteriores se ressentem pelo e para o aparecimento de novos não é novo mas quero deixar-lhe uma provocação meu caro final que é a seguinte não pense não estou a dizer que pense mas é uma forma de expressão não pense que o mundo e os agentes económicos incluindo os Estados já estão todos plenamente desacreditados nas fontes não renováveis dou-lhe apenas dois exemplos há claramente setores do mundo partes do mundo do globo em que o investimento em fontes não renováveis particularmente petróleo e gás natural continua a ser abundante vai continuar a ser abundante e atenção por exemplo a China já desde o ano passado está a fazer prospeções no seu mar territorial para tentar extrair hidrato de metano o que é o hidrato de metano mais conhecido como gelo combustível o hidrato de metano é metano congelado que está situado numa camada que é o perifrost uma camada que está uma camada geológica que está alguns quilómetros abaixo da superfície da terra e onde e que tem um potencial energético que está nomeadamente para o gás natural de várias vezes tem várias dezenas de vezes o potencial energético do gás natural portanto é muito atrativo é claro que tem um rico enorme é um risco dois primeiro é um risco geológico as perfurações que foram feitas pela companhia estatal chinesa nesse domínio provocaram logo pequenos eventos geológicos e neste caso geometamórficos por outro lado há um risco ambiental é que a cidade de metano vai libertar carbono que está armazenado nas camadas interiores da nossa geomórfica da nossa crosta geomórfica há milhares de milhões de anos o que não é bom não é nada bom mas portanto deixava aqui com esta reflexão de quem está absolutamente convicto de que isto em 10 anos vai ter uma aceleração enorme e que em 20 essa aceleração já não é uma aceleração vai ser um dado adquirido tendo em consideração ainda assim que temos que continuar a conviver com alguns investimentos no segmento não renovável e que a resistência a esta mudança não é a mesma em partes diferentes do mundo não sei se foi claro Daniel foi muito claro posso intervir novamente senhor professor por mim força por mim também muito bem então eu estou bastante consciencializado para essas questões e até diria mais de uma perspectiva de investidor de pequeno investidor dentro do meu portfólio de investimentos eu tenho duas duas empresas ligadas ao hidrogênio nomeadamente a Power e a Fuel Cell e não é novo já tenho participação há algum tempo e então ainda que seja um resquício um resquício acreditar de que será no plano futuro próximo uma tecnologia até competitiva eu portanto coloquei algum do meu portfólio de investimentos lá colocado a questão que eu colocaria era diferente eu tenho muitas reticências à intervenção estatal no mercado eu creio que o mercado se gere ele próprio e nós devemos ter uma perspectiva muito mais liberal e colocar permitir o Estado porque o Estado somos todos nós nas questões que verdadeiramente lhe competem enquanto Estado e deixar o mercado gerir-se não numa perspectiva libertária mas numa perspectiva controlada e a questão que eu coloco é desde o momento em que estivermos a taxar as medidas alternativas portanto o gás natural os combustíveis fósseis aquilo que estamos a fazer é atribuir o handicap a todas a todas essas esses métodos alternativos para permitir que esta energia que nós acreditamos porque nós temos vindo a acreditar que a próxima energia é que é boa nomeadamente com a eletricidade e portanto aquilo que estamos a fazer é permitir que o hidrogênio vá crescer ao longo do tempo e tornar-se cada vez mais competitivo mas prova que o Estado não é o agente económico mais eficiente é que essas entidades que não recordar o nome que a moderadora indicou logo no início que era a GAL e a EDP elas saíram não porque não acreditam na tecnologia mas porque o que elas pretendem é afastar-se do Estado e seguir com o método elas próprias porque elas acreditam que chegarão a esse ponto a essa competitividade pretendida num patamar num ponto temporal muito mais rápido do Estado e então o que o Estado poderia eventualmente fazer e é uma opinião que apenas a mim me vincula é incentivar a pesquisa numa perspectiva científica e não taxar porque e concretamente o povo português está mais do que saturado com as taxas e taxinhas ou impostos em sentido alto e era esta intervenção que eu tinha mais um vez muito obrigado senhor professor obrigado Daniel mais uma excelente questão vamos lá ver eu que sou conhecido por ter posições muito liberais não é sob estas matérias quero ser totalmente frontal consigo e verdadeiro porque também a sua simpatia carece que eu que eu diga em termos técnicos e agora fala-lhe alguém que estuda os impostos não há alternativa a tributar o carbono no meu lugar não há alternativa e aceito que me pergunte porquê mas não há alternativa porquê ora bem não há alternativa por duas razões primeira porque as outras fontes de obtenção de receitas estão completamente esgotadas património e o rendimento praticamente já foram esgotados como fonte de tributação e em segundo lugar não se esqueça da velha regra de Ramsey procuras inelásticas ou até deixarem de ser inelásticas justificam o aumento de preço claro que aqui o preço não é um preço de mercado é o preço no mercado dos bens públicos que se chama imposto o imposto é o preço no mercado dos bens públicos mas eu acrescento algo mais eu acrescento algo mais até do ponto de vista de justiça fiscal faz sentido tributar o carbono porque repare o carbono que é e continua a ser um desiderato legítimo da atividade desde logo todos nós tem que ser perspectivado como causador de danos não apenas numa ótica momentânea mas numa ótica geracional é por isso que o meu amigo paga já paga impostos sobre o carbono no seu combustível é você que o paga mas também paga por exemplo quando aterra num aeroporto ou mais concretamente peço desculpa quando compra um bilhete de avião e não é tanto ninguém diz que o Daniel quando vai voar está a evade de maldade ou de uma intenção malévola realmente ao planeta terra mas a verdade é que de um ponto de vista de justiça fiscal não é legítimo imputar exclusivamente às próximas gerações o custo da descarbonização até por uma razão porque se nós imputássemos exclusivamente esses sonhos às gerações seguidas nós podíamos inclusivamente tornar isto uma espécie de armadilha da descarbonização que é como já sabemos que ela não vai ser possível ficcionamos que ela é possível num momento posterior àquele que é o nosso ora isso é o caminho para o desastre de um ponto de vista da evolução até mesmo das condições de habitabilidade neste planeta portanto eu não estou a dizer que onerar os setores convencionais para fazer o shift energético apenas é justificado porque permita-me expressão com a benevolência da nossa moderadora que eles são os maus da fita e que o hidrogênio verde são os bons da fita não é nada disso agora que efetivamente a via fiscal tem aqui uma dupla perspectiva e eu insisto uma dupla perspectiva não tínhamos dúvida a primeira é uma perspectiva recreditícia ou seja se temos uma fonte de angariação de receita eu coloco a questão ao contrário e é um liberal que lhe diz isto o que é ilegítimo é não tributar isso é que não é legítimo isso é que não é complacente com um comportamento econômico e também ambientalmente e energeticamente relevante daqueles que queiram comportar-se amanhã livres de carbono em segundo lugar em segundo lugar convém não esquecer que os impostos são hoje em dia um dos mais poderosos eu até acho que no caso português são o mais poderoso convém não esquecer que nós o Banco de Portugal deixou de ter competência para a desvalorização da moeda como sabem essa competência hoje está à cargo do Banco Central Europeu é claro que e portanto tirando a moeda os impostos são o mais importante instrumento de política conjuntural e estrutural que nós temos bem mais importante a ver que os salários por exemplo até porque os salários são função dos impostos portanto o rendimento disponível é função dos impostos e portanto não só dos impostos mas também dos impostos e portanto neste caso concreto os impostos sobre o carbono são aquilo que eu já chamei até num num escrito científico são impostos mistos nem são impostos puramente fiscais nem são impostos puramente extrafiscais como aliás pensava se um amigo for ler textos de teorizadores dos impostos de há 20 anos 15 anos os impostos sobre o carbono eram usados como o paradigma da tributação extrafiscal a verdade é que eles não são só extrafiscais hoje em dia são e ocupam uma grandíssima grandíssima fatia da tributação com fundamentos exclusiva ou predominantemente interesses creditivos portanto interesses engareadores de receita portanto sintetizando a resposta à sua pergunta eu acho que não há alternativa ou melhor numa perspectiva de segundo ótimo eu acho que a alternativa melhor ou a melhor alternativa era má portanto não há alternativa a tributarmos o carbono da mesma maneira que não há alternativa e eu digo isto eu não sou fumador mas não é essa a questão também não há alternativa a tributar o tabaco e também não há alternativa a tributar o álcool com conta peso e medida para que as liberdades também não fiquem cerceadas com certeza Daniel com certeza subscrevo totalmente agora repare o que nós também não podemos dizer é vamos deixar de tributar a um nível em prol da nossa liberdade em que o desenvolvimento económico fica prejudicado ora se nós sabemos que a condição magna da liberdade é o desenvolvimento económico então que tributemos e que usemos bem essa receita arrecadada essa receita coletada em prol de condições que nos permitam ter mais liberdade e uma coisa lhe posso assegurar meu caro um mundo mais livre de carbono será seguramente um mundo mais liberal porque o mundo com excesso de carbono por razões que eu infelizmente não tenho tempo de agora aqui escrutinar a miúde tem problemas que não são próprios de uma sociedade tão liberal como pelo menos era aquela que eu gostaria que nós tivéssemos peço desculpa porque tive que ser sucinto mas podemos continuar esta conversa quando quiser muito de esclareção muito obrigado muito obrigada senhor professor pergunto se mais alguém tem alguma questão Beatriz se me permites sim claro permite-me só saudar o professor Filipe é um gosto ouvir o professor uma vez mais a falar sobre esta matéria dar também os parabéns à associação académica e a ti Beatriz e a toda a tua equipa por apostarem neste tipo de iniciativas que tão bem fazem à nossa academia e tenho aqui uma pergunta também para o professor uma vez que me estou a debruçar também sobre este tema num relatório do meu mestrado e que se prende com uma das críticas que eu tenho visto e essencialmente as críticas que são apontadas aqui ao desenvolvimento do plano hidrogênio tem que ver com o caráter económico do desenvolvimento deste tipo de tecnologias nomeadamente associada à produção ao transporte e ao armazenamento do hidrogênio ainda que se preveja que num futuro próximo os preços vão acabar por ineditavelmente descer quanto estes três níveis a minha questão é perante esta posição será que Portugal deveria ficar permita uma expressão sentado a ver outros países desenvolver este tipo de tecnologias em que medida é que Portugal vai ser beneficiado em ser o pioneiro no desenvolvimento do plano do hidrogênio esta é a minha questão professor obrigado João retribuo as suas simpáticas palavras é um prazer reencontrá-lo aqui por acaso já nos tínhamos reencontrado há bem pouco tempo quando tive a oportunidade a convite do meu amigo doutor Lino Torgal de lecionar um bocadinho de uma aula em que o meu amigo esteve presente e é sempre um prazer encontrá-lo mais uma vez aqui nesta nossa casa nossa porque também é a sua eu se me permite vou discordar de uma parte final da sua assunção que é a assunção segundo a qual fomos pioneiros é que eu acho que esse é que é o início da confusão se me permite como eu sei que permite amigavelmente discordar o que nós fomos foi desproporcionalmente ambiciosos para a nossa dimensão como país que a Alemanha apareça com grandes ambições no hidrogênio é normal que a França apareça é normal que os países nórdicos incluindo a Dinamarca apareçam é normal agora Portugal hidrogênio a importância do hidrogênio para Portugal aparece sobretudo por isto pelo nosso histórico de alguma debilidade económica e até de desenvolvimento não quero com isto dizer João que o plano português que está subjacente à estratégia nacional do hidrogênio não é um plano ambicioso para a nossa dimensão porque é porque é mas por exemplo já agora para lhe dar um exemplo prático alguns dos críticos do hidrogênio alguns deles foram meus professores no Instituto Superior Técnico por exemplo diziam que o plano português era muito ambicioso porque por exemplo previa 2 gigas de capacidade instalada só amanhã já tem 6 e vai ter 10 daqui a pouco tempo portanto isto é tudo um alvo em movimento ora vou responder agora à sua pergunta deveria Portugal ficar sentado é óbvio que não e vou-lhe dar 3 razões primeira razão segundo cálculos do meu amigo professor António Bento que é professor na Universidade da Califórnia e que ainda há pouco tempo falava com ele sobre isto até porque ele dá aulas também nestas pós-graduações numa delas em que eu dou do INES e do Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e dizia o professor António Bento que segundo os cálculos da equipa dele Portugal com este plano do hidrogênio esta capacidade instalada não vai ser suficiente para atingirmos as metas de 2050 de descarbonização portanto repare que segundo o professor António Bento não só este plano não é ambicioso como devia ser mais ambicioso do que é em termos de capacidade instalada nomeadamente capacidade eletrolítica segundo aspecto atenção João que eu não estou certo que as críticas sejam tanto no transporte e na distribuição até porque nomeadamente no transporte a grande questão que se discute é até a questão da segurança que posso lhe assegurar é uma questão que em meia dúzia de anos fica ultrapassada já foi assim no gás natural e as indicações que temos é que será assim também no hidrogênio verde na produção aí sim é que há as dúvidas mas porquê que há as dúvidas porque os críticos do hidrogênio verde nomeadamente os que encabeçam a chamada tertúlia da energia que é esse movimento que é liderado por pessoas pelas quais eu tenho maior consideração e eu acho que eles não são contra não é acho tenho a certeza que eles não são contra o hidrogênio verde eles são é contra a utilização de regimes de remuneratórios iguais aos da primeira geração das eólicas que ficaram conhecidos como feed in tariff feed in tariff significa basicamente tarifa garantida esses regimes são conhecidos na gíria internacional como market independent regime ou seja regimes independentes do mercado independentes de circunstâncias ou de fatores de mercado a saber oferta e procura ou seja preço esse é que é o grande receio deles mas eu posso assegurar-lhe que esse receio esse é com os dados que temos hoje não direi com os que temos amanhã com os que temos hoje é infundado o hidrogênio verde em Portugal não vai ter um regime de feed in tariff vai ter regimes que terão eventualmente alguma componente garantida mas muitíssimo diferentes dos velhinhos regimes de feed in tariff que caracterizaram a primeira geração dos parques eólicos em Portugal terceira parte e final parte final da minha pergunta o que é que nós sabemos o que é que nos ensina a boa literatura económica ensina-nos que não há nenhum vetor energético de com expressão que não tenha tido uma fase inicial de voltados investimentos não há isto já foi discutido por economistas tão diferentes como John Maynard Keynes Arthur Cecil Pigou toda a escola de Cambridge e o argumento das indústrias nascentes enfim quando o petróleo eclodido quando o petróleo eclodido escreveram-se milhares de páginas quanto à rentabilidade da indústria petrolífera penso que será escusado de explicar o quão infundadas eram no caso do hidrogênio nós até temos uma vantagem nós Portugal nós União Europeia nós planeta Terra é que nós já fizemos o trabalho de casa na parte da energia elétrica que precisamos porque porque temos energia elétrica de fonte renovável a solar e eólica e no caso da água também pese embora tenha que ser franco eu acho que a água é que é o grande desafio sobretudo porque nós temos de contato com ciclos hidrológicos altamente instáveis ora chove muito ora chove pouco por exemplo na zona do globo em que nós nos inserimos nós estamos cada vez mais com um clima semitropical em que temos já não temos mais estações do ano a primavera e o verão já se confundem o outono e inverno então nem se fala etc 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 portanto isso é de facto um grande desafio eu aliás quando escrevi um dos artigos dos primeiros artigos que eu escrevi sobre o hidrogênio nos jornais uma coisa que eu dizia é que ficava muito espantado porque é que não havia um plano nacional para as etares porquê? porque como a água das etares água residual pode ser usada para a produção de hidrogênio chocava-me um bocadinho que isso não acontecesse e é também por isso ou se calhar não só por isso que por exemplo o grupo Águas de Portugal já tem previstos investimentos no hidrogênio porque eles sabem perfeitamente que o input água é um input altamente valioso e que está ali à disposição portanto em síntese em síntese e esperando ter respondido à sua pergunta acho que não devemos ficar sentados nem nada que se pareça os dados que temos até são dados que reclamam que nós devamos fazer para fazer mais agora o meu amigo perguntar-me então e para isso não é preciso dinheiro claro que é preciso mas os interlocutores que pensariam que nós deveríamos entrar num campeonato destes que apesar de tudo não é a Liga nós não queremos estar na Liga dos Campeões futebolisticamente falando nós nem tão pouco quereremos ganhar a Taça UEFA nós quereremos eventualmente ir à pré-eliminatória da Taça UEFA fazer ali uma boa fase de grupos e para nós já será excelente para a nossa dimensão até porque repare nós vivemos numa Europa integrada é absolutamente certo que o hidrogênio verde produzido na Alemanha nos vai nos vai mecejar a nós e ao nosso mercado o de França a mesma coisa o dos países nórdicos possivelmente também quando eu digo a nós diz também às empresas portuguesas eu aliás acho mesmo já agora nota de rodapé o hidrogênio vai começar por ser importante sobretudo para a indústria porque a indústria por exemplo no caso da indústria do amoníaco ele já usou o hidrogênio há muito tempo só que usam qual? ou usavam qual? o cinzento agora vão usar verde logo aí vamos ter uma grande vantagem e quando eu digo nós digo as nossas empresas e se forem as nossas empresas o que é que vai acontecer? vamos exportar mais e se exportarmos mais o que é que vai acontecer na nossa balança comercial? vai ficar menos deficitária e se ficar menos deficitária o que é que acontece ao nosso produto nacional? em princípio vai aumentar e o que é que vai acontecer às regras dos impostos que incide sobre as empresas que exportam mais e que vendem mais para fora? em princípio vai aumentar também portanto atenção que as vantagens do da economia do hidrogênio não se resume apenas ao vetor energético muito obrigado professora obrigado entretanto a minha questão já acabou por ser respondida no meio desta desta resposta portanto pergunto mais uma vez se mais alguém tem alguma questão e se não tiverem só mais uns segundinhos mais ninguém tem nenhuma questão bom creio que chegámos ao fim desta roda de questões foi bastante interessante mais uma vez muito obrigada doutor Filipe foi poder ter esta conferência abandeirada pela associação é para nós um gosto deste tipo de iniciativas e mais uma vez foi de grande interesse pena a pequena audiência que tivemos mas nestas alturas é sempre um pouco mais complicado claro mas ainda assim nós gravámos tivemos só um problema porque a minha internet entretanto falhou e tivemos aqui uma falha mas depois iremos publicar iremos divulgar nas nossas redes sociais essa comunicação muito bem eu renovo só para terminar Beatriz o agradecimento agradeço a todos os que estiveram presentes e agradeço àqueles que embora de um ponto de vista quântico não saibam que eu lhes vou agradecer porque só vão saber quando virem isto na internet eu antecipo e já estou a agradecer àqueles que verão esta sessão gravada online independentemente disso renovo o meu agradecimento à associação saúde a iniciativa fico como já sabem que estou disponível para eventualmente fazermos uma segunda sessão talvez com outro enfoque ou abordando alguns dos desenvolvimentos que este tema já está a ter já está a ter sendo certo que sendo certo que e era este o meu mote para um público que não tem que ser predominantemente jurídico mas que eu antecipo que seja predominantemente jurídico se há matéria em que há oportunidades aliás o nosso amigo João acabou de demonstrar há oportunidades de desenvolvimento há oportunidades de trabalho há oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional este é um deles portanto fica aqui a nota da minha parte na final da apresentação tenho os meus contactos embora eles sejam facilmente identificáveis por isso se precisarem ou sentirem que eu vos posso ajudar em alguma coisa fico totalmente à disposição prometo ser rápido embora agora esteja com muitas tarefas em mãos uma delas aliás académica que se prende com o doutoramento que estou a terminar mas independentemente disso fico à vossa disposição e agradeço a todos mais uma vez boa tarde muito obrigada boa tarde a todos boa tarde a todos e obrigado